Oi gente, tudo bom com vocês? Estou eu aqui com a minha bata, né? Que eu tenho uma de cada cor. Mentira gente, só tenho duas, né? Mas estou pensando em voltar lá pra comprar mais dessas batas, sabe? De praia. Muito gostosa pra você ficar em casa, pra você... É... Nos seus dias assim, né? Que você tá querendo um calor desse, gente, que tá aqui em São Paulo. Aí você tem que fazer hidratação no cabelo, né? Nada muito agarrado. Você coloca uma bata dessa, você vai tomar banho, né? Igual tomei um banho agora. É o vlogzinho aqui de fim de semana, né gente? Que eu tenho um bafo pra contar pra vocês. As minhas falam, babi, eu amo quando você fala bafo, menina. Eu só tive que... Eu só consegui colocar vocês aí em cima mesmo, gente. Mas dando pra me ver, tá bom, né? Daqui pra cima, como sempre, né? Aí eu já penteei aqui meu cabelo. Gente, eu tô amando, amando essa escova aqui, ó. Esse tipo de escova. Ela quando você aperta, ó. Legal, né? Aí, ó. Penteei. Desembaracei direitinho meu cabelo. Divido aqui atrás, ó. Eu trabalhei em salão, tá gente? Para os novos do canal, eu tenho muita habilidade de mexer em cabelo. Ó, você faz isso aqui e pronto. Aposto que eu dividi certinho, né? Se eu não dividi, deve ter ficado um... É... Pouca... Ah, agora eu errei aqui, né? Peraí, eu puxei algum fio pra lá que não pertencia. Pra... Vou matizar o cabelo, né gente? Porque... Após uma progressiva que eu fiz, ele dá uma amareladinha... Coisa pouca, gente. Dá uma amareladinha boba. Ó, olha. Eu usei essa progressiva aqui. Ela é própria pra cabelo loiro, tá? É a... Let me be. Let me be, me see. Me see beaucoup. O lulú. Ó, passo um. Passo dois, tá? Ah, pra quem não sabe, né gente? Aqui no meu canal, eu posto tudo o que eu faço, tá? Sabe por quê? Porque eu vivo na cozinha, vivo fazendo coisas pra vender pra fora, vivo mostrando receitas, vivo mostrando de como você ganhar dinheiro. Só que eu não te mostrei o outro lado, né? Tô aqui de cara lavada pra falar com vocês isso. Eu não mostrei o outro lado. Sabe o que que me falaram quando eu fui... Ó, gente. Isso aqui vai ser um bate-papo com... Um bate-papo. Pra falar pra vocês agora. Olha, gente. Eu vou misturar. Tô amando esses dois cremes aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha, tá? Olha, esse aqui... Deixa eu ver qual foi que eu usei. Esse foi o que eu usei há três dias passados, né? Três dias atrás eu usei esse. Gente, meu Deus do céu. Se você quiser que eu fale sobre esses produtos aqui, tu deixa aí nos comentários. Babi, fala. Fala, Babi. Fala que eu sou loira também. Ou fala que eu tenho luzes. Ou nem é de luzes, é de cachos. Eu tô com o cabelo liso agora. Gente, o cheiro desse creme. Quem... Se tu ainda não cheirou esse creme, vai lá na loja que... Aí perto da tua casa só pra cheirar. Não é propaganda que ninguém tá me pagando nada pra falar disso não, tá? É de cachos. Aqui não tem cacho nenhum. Mas, gente, fui pelo cheiro. Mas hoje eu vou passar esse cabelo de princesa aqui, ó. Da Novex também. É Novex. É Novex. Não usei ainda, ó. Olha a consistência disso. Meu Deus do céu. Olha esse. Vou usar ele. Gente, muito cheiroso. Muito cheiroso, muito cheiroso. Ó. Cachos de princesa. Ou cachos não. Cabelos de princesa. Gente, tô super amando, viu? O cheiro. Aquele ali super hidrata o meu cabelo. Depois a progressiva. Apesar que essa progressiva aí, gente. Essa é Let Me Be. Let Me Be. Não deixa meu cabelo ressecado. Nem as pontas. Nem nada. Aí agora eu vou usar esse matizador aqui, ó. Comprei no Mercado Livre há dois anos atrás. Quando eu tava loira antes, né? Que aí eu resolvi deixar crescer. Ele tá na metade das metades. Mó consistência tem. Eu acho que eu paguei R$25,00. Nesse tamanho aqui de 300 gramas. Ele é Intense Repair. Profissional. Violeta Matize. Que pra matizar você tem os azuis. Você tem os roxos, né? Pra tirar esse amarelado. O meu se dá melhor com esses violetas aqui. Aí eu faço uma misturinha de um pouco de creme branco aqui dentro. Ó como que eu coloco. Vou pegando? Vou pegando e vou falando pra você porque é que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo aqui, gente. Ele nada mais é do que contando pra vocês um dia que eu quebrei minha cara. Quando eu tava aprendendo a fazer bolo de pote. Então eu sei que tem... Ontem eu postei vídeo, né? De bolo de pote. Olha. Vou pegar o creme e vou colocar aqui dentro, tá? O creme branco aqui dentro. Senão meu cabelo vai chumbar. Chumbar pra quem não sabe é quando você usa esses cremes azuis. Esses cremes roxos. E o pigmento não sai do teu cabelo. Entendeu? Aí deixa eu te falar. Tava lá eu começando a fazer bolo de pote. Né? E... Assisti num canal de uma moça assim. Ela falou assim. Olha. Se você tá começando a... Eu não vou citar o nome da moça, gente. Uma que também ela deu uma dica que funcionou com ela. Porém não funcionou comigo. Cheguei pra ofere... Falou assim. Olha. Se você tá começando agora a vender bolo de pote. Não enfia tua mão aqui dentro, tá gente? É legal pegar com o cabo do peito. O cabo da escova. Falou assim. Se você tá... Começando a vender bolo de pote agora. Você pega e oferece nos salões, né? Aí perto da tua casa. Nos lugares que você for vender. Você oferece lá. Aí eu falei assim. Caramba. Boa ideia, né? Salão cheio de mulher. Mulher ali com fome. Mas eu me lasquei, gente. Que não funcionou comigo não. Fui logo num salão que tem lá no Brás. Próximo ao estacionamento onde o Blé guarda o carro. Aí sabe o que que aconteceu? Eu acho que eu já contei até isso, gente. Foi tão traumatizante que eu já devo até ter contado aqui no canal. A moça pegou. Tô passando na porta. Logo cedo, gente. Era... Meio dia. Tô passando... Vou só mostrando assim pra vocês. Já vou fazendo os breguetes. Já vou contando. A moça tava lavando. Parece que tava acabando de abrir o salão. Ela tava lavando. Aí eu peguei e falei assim. Tô passando com o carrinho lá na frente. Peguei e falei assim. Olá, bom dia. Tudo bom? Aí ela falou assim. Tudo bem. Já viu que eu tava com o carrinho. Já viu que eu tava vendendo alguma coisa. Falei assim. Aí o salão dela já tinha lá três mulheres sentadas, né? Eu falei assim. Gostaria de... De oferecer bolo de pote aí dentro do seu salão. Eu posso? Ela. Ela. Não, não. Se manda com esse bolo de pote daqui. Xispa. A mulher falou isso pra mim. Você acredita que ela me mandou... Me mandou xispar? Xispar, gente. É... Traduzindo é cai fora, tá? Cai fora. Me mandou xispada ali. Você acredita? E eu ainda tava na calçada. Ela falou assim. Nossa, que ignorância. Ai, não pode vender nada aqui não. Vai pra lá. Tô cansada de gente... Ai, ficou resmungando. Cansada. Parece que de gente oferecendo as coisas lá no salão dela. Mas o tempo passa. O tempo passou. Né? Tô eu lá. Voltando das vendas do bolo de pote. Não guardei mágoa dela, não. Fiquei meia chateada, né? E eram os primeiros dias, tá, gente? Que eu tava começando a vender bolo no pote. Olha aí como que já tá ficando, ó. Tá vendo? Já tá indo pro branquinho. Aí o tempo passou. A gente tá voltando lá do box. O Glef falou... Eu falei assim. Ai, meu. Eu queria fazer uma progressiva aí. Porque eu vi que lá elas são especializadas em loira, sabe? Que eu vejo mais loira lá dentro. E eu vejo que não sai amarelão o cabelo das mulheres, sabe? Aí o Glef falou assim. Ah, qualquer coisa você vai. Vai aí que eu vou com a minha mãe lá no Extra. Da Moca. A gente passa aí na volta pra te pegar. Eu falei, tá bom. Aí o Glef foi indo na frente. O Glef foi indo na frente. Eu fui lá no salão. Falei assim. Oi, tudo bom? A mesma moça. Ela, oi. Eu falei assim. Eu queria saber quanto que tá pra fazer a progressiva. Ela falou assim. Ai, não sabia que ambulante agora fazia cabelo. Fazia cabelo. Sim, gente. Fala desse jeito. Eu não sabia que ambulante fazia cabelo. Ela falou assim. Antes de ser ambulante, né? Eu sou mulher. Eu tenho vaidade. Ela falou assim. Ai, minha agenda tá completa. Desse jeito, gente. Aí eu tô meio vergonha na minha cara. Passo na frente do salão porque é o jeito. Mas eu olho pra cara dela. Ela, hoje em dia, ela me vê, né? Pra lá e pra cá. Ela olha pra minha cara. Eu olho pra cara dela. Ninguém fala com ninguém. Aí ela fica olhando pra mim, hoje em dia. Ela me vê com o cabelo arrumado. Fica me olhando agora, né? Falei pra ela que ambulante também tem vaidade. Ambulante também se cuida, né? Olha, gente. Eu já escutei cada uma. Cada uma. Aqui mesmo no canal. Assim que eu pintei meu cabelo. Que eu fiz as luzes. Uma moça deixou um comentário aí embaixo. Agora vai ter que vender... A moça deixou aí... Tava vendo o que o Pedro queria, gente. A moça deixou aí nos comentários. E agora vai... Agora vai vender geladinho só pra... Pra comprar creme. Aí eu te digo, filha... Você não sabe de nada. Deixa eu lá, mal testão. Agora vai ter que comprar 10 quilos de creme. Olha, pra ser loira tem que ter dinheiro pra comprar creme bom. É, vi comentários assim também. Gente, eu não isso no meu fim de não, viu? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas coisas. Sabe? É... Chego lá no Armarinhos Fernando lá. Quem sabe que eu vendo bolo lá das meninas que veio pegando pote de creme toda semana. Mas isso não é porque eu gasto um pote de creme por semana não, gente. É porque eu gostei do cheiro. Eu vou lá e compro. Cada um daqueles ali, ó. Custa em média de 17 a 23 reais. Eu tenho ali também, ó. Morte súbita. Comprei no shopping. Esse, ó. Esse mote súbita aqui. Paguei 50 reais nele. E o cheiro dele é maravilhoso. Maravilhoso. Tô na met... Hum... Um pouco mais que a metade. Ó. Uma delícia. Não cai por nada, ó. Duro, duro. O cheiro é maravilhoso. E o cheiro fica no cabelo uns três dias. Fica até você lavar, gente. Aí antes de eu fazer a progressiva, eu dei uma baita de uma hidratação com ele. Só que essas coisas que você tem que escutar. Sabe? Essas coisas que você tem que escutar. As pessoas, quando me vê maquiada, quando me vê arrumada, assim, no sentido... Eu sempre tô arrumada na semana, só que tô com um cabelinho básico, uma base básica no rosto, uma roupa básica. Quando as pessoas estiverem arrumadas, elas ficam assim, ó. Oxê. Não é uma vendedora de geladinho que vai ali? Oxê. Não é a menina lá que vende bolo de pote? Com que dinheiro que ela comprou esse tênis? Hã? Hoje parece até que o relógio dela é original. Gente, não compro relógio, assim, é... Ah, porque é original, porque é falso. Eu gostei, eu compro. Entendeu? Ah, é... Óculos eu não compro falso não, tá? Ou é uma réplica muito boa, que tem que ter uma proteção, mas comprar falso por comprar, não. Mas as réplicas lá na 25 onde eu compro, elas são muito boas. E tem uma proteção muito boa também. Mas comprei agora um relógio da Chili Beans. Já saiu da loja com defeito. Os relógios que eu comprei na galeria da 25 não saíram nenhum com defeito. Não uso roupa falsa e não uso tênis falso, porque eu tenho aquele problema no pé, né? Pra quem me segue aqui no canal, saiba que eu tenho um problema no pé, que eu quebrei o pé quando eu era criança, né? Porém, eu ando normal, gente. Só que eu vi que não dá pra usar tênis falso, não. Você acha que eu não já quis? Na minha adolescência, lá, não tinha dinheiro, não tinha 500 reais pra dar num tênis, usava tênis falso mesmo. Na X-Shox falso. Aí as pessoas ficam sempre assim. Olha, não é a vendedora de não sei o que que vai ali com... Nossa, com aquela sandália da moda, como que ela conseguiu comprar? As pessoas vão estar sempre falando assim. Igual a menina deixou aqui no comentário também. Nossa, Babi, você não vai nem acreditar. Olha, gente, eu não pego o creme com a mão. Eu pego com o cabinho do... Com o cabinho da escova. Ai, Babi, você não vai acreditar. A gente tá vendendo geladinho e compramos uma... Acho que foi uma fiorino que ela falou pra armazenar... Fiorino? Parece que foi, gente. Uma fiorino pra armazenar os isopor do geladinho. O povo já tá crescendo, olha, no casal aí. Aí eu te digo, ai, minha filha, é assim mesmo, viu? Ninguém... Quando o povo descobre do que que tu trabalha, o povo não acredita que tu consegue ter um carro, que você consegue ter alguma coisa, sabe? O povo olha pros meus tênis quando eu passo lá no Brás e fala, Olha lá, minha menina do geladinho que vai ali com aquele tênis Mizuno. Olha a diferença já, gente. Já matizou, ó. A diferença desse pra esse. Tá vendo? Já matizou. Aí agora eu vou dar uma pausa aqui, tá? E já volto com ele lavadinho e fazendo uma maquiaginha básica, tá? Prontinho, gente. Já peguei. Deixei o creme agindo por cinco minutos depois que eu terminei o lado. Olha como que ficou já. Desamarelou. Tá vendo, ó? Olha a cor. Volta aí no antes aí, dá uma olhadinha lá e agora olha aqui, ó. Tá vendo? Branquinho. Isso aqui você só consegue ver o efeito melhor quando você dá aquela escovada. Que é o que vamos fazer agora. Vamos secar. Vou secar e vou escovar. Faço isso todo fim de semana, quando eu tenho tempo, que eu vejo que eu também não vou pra parque, não vou pra esses lugares assim que fica em céu aberto ali no calor, né? E tirar algum cabelinho, né? Não gosto de nada me enroscando. Olha como fica. Des amarela que é uma beleza, viu, gente? Aí agora eu vou pegar, vou secar com o meu secador aqui. Bala. Pensa no secador. Bala. É isso aqui. Então, o secador da Taif. Muito bom, gente. Só que ele é 220. Pensa. Aí agora eu vou dar uma secada aqui e já volto, tá? Com ele seco, tá? Olha, gente. Aí eu já sequei aqui o que deu pra secar, né? Agora eu vou escovar. Aí depois... Ó. Tá vendo como tá branquinho? Olha lá no começo do vídeo, o amarelo que tava. Aí agora eu vou secar do novo, tá? Meu morro, eu vou secando aqui. Escovando. Dinheiro economizado, tá? De salão. Não gosto de tá socada no salão. Porque... Olha como tá já branquinho. Ó. Bem branquinho. Tirou todo o amarelado. Eu não gosto de tá socada no salão. Pelo fato deles usarem produtos. Que a gente não vai ter como manter em casa. Entendeu? Então eu já vou tirando meu cabelinho da chuva. Vou em salão só quando é necessário mesmo. Que é pra fazer uma coisa, uma química mesmo, que não manche. Mais tintura, né gente? Pra fazer luzes. E não vou mais fazer luzes no... Na sopa. Meu cabelo depois ficou embaraçando muito. Eu já tinha me esquecido a minha experiência com a... Com as luzes na sopa. Agora eu só faço no papel. Sem sofrimento. Esse negócio não tá sofrendo pra tá puxando luzes. Não me pertence. Ó gente, agora eu já vou secando tudo e já volto. Olha como tá branquinho. Esse é o loiro que toda loira quer, né? Já volto. Olha gente, escovei um lado. Praticamente se escova sozinho, viu? Porque depois que você faz essa progressiva aí... Ó, bem lisinho. Tá vendo? Ó, perfeito, né? O loiro que a gente quer é esse aqui, ó. Bem clarinho. Nada de amarelo. Vendo? Vou fazer o outro lado agora e já volto. Tô aqui, gente, na última mecha. Olha o tamanho da minha franja. Se você me segue lá no Instagram, você viu que eu tinha franja antes, né? Olha o tamanho da minha franja. Eu pego uma boa distância do cabelo pra não queimar o cabelo. Por mais que o secador esteja... Esteja... Ai, quero espirrar. O secador esteja no... Ai, tô suando, gente. Fazendo isso aqui e suando. Virei pra cá. Eu tava virando ela pra lá. Olha o tamanho da minha franja. Olha isso. Quando eu dou pausa, o Pepe vem aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Como tá branco. É assim que a gente quer. Ai, gente, eu tava aqui rindo sozinha, né? Vou assuar ali meu nariz. Me deu uma vontade de espirrar. Ai, gente, olha. Ai, assim ficaram os cabelos da pessoa. Eu liguei aqui o ventilador. Tá vendo? Branquinho do jeito que a gente gosta. Ai, eu tava aqui pensando no... Espirrei tanto, gente, agora. Ai. Tava aqui pensando no título do vídeo, né? É... Vendedora de gatinho... Vendedora de gatinho, ó. Vendedora de geladinho. Nas horas vagas, vira mulher gata. Ai, gente. Ele está coçando. Aí, agora, a gente vem aqui, ó. Vamos... Eu não vou pranchar meu cabelo. Porque eu não quero ele muito lisão, gente. E se eu fosse pranchar... Eu tenho aqui, ó. Essa chapinha. Muito boa, viu, gente? Super indico pra quem quer... Pra quem tem cabelo loiro também, tá? Não, tô fazendo propaganda. Ela... É... Regula a temperatura pra mais. Chega pra quase 500 a temperatura. Muito boa, muito levinha. Também comprei no Mercado Livre, tá? Porque eu... Tava vendo por aí, quando eu ia comprar. Ai, eu só tava vendo umas muito suspeitas. Ai, eu falei assim, ó. Vou comprar no Mercado Livre mesmo. Aí, agora, aqui, como que a gente faz? Deixa eu achar meu... Protetor. Aí, aqui, a gente... Peraí que eu vou pegar aqui. Aqui, gente, eu tenho o meu... O meu protetor solar. Fator 5... É, fator 30. Que eu vou passar. Ele. Direitinho. Eu uso o fator 30, fator 40, fator 50, fator 100. Depende do dia e depende da hora que eu vou sair de casa. Como hoje eu só vou sair de casa depois das 4? Aí, eu uso esse menos assim, né? Pra não ficar com a pele muito oleosa também. Passo na orelha também. Pra quem não sabe, né? A orelha também a gente tem que proteger. Aí, gente, olha. Eu vou deixar o pessoal falar. Ai, Babi, mas onde que você vê essas coisas? Gente, o pessoal me manda tanto e-book. Tanto e-book pra eu pesquisar, pra eu deixar aqui no meu canal. Alguns deles, a maioria, na verdade, deles que eu deixo aqui no canal pra vocês, você encontra... Claro que eles estão vendendo e-books, só que você não sabe do segredo. Não tô fazendo propaganda também, tá, gente? Na hora que você clica no e-book, muitos estão liberando muitas coisas que tá na atualidade de graça. Então, você acha o quê? Você acha que não dá pra você... Ah, eu não vou comprar, mas eu vou olhar. Então, não custa nada. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você entra lá e vê o que dá pra você absorver de graça, que eles oferecem algumas coisas de graça. Sabe como foi que eu não inventei o geladinho detox, mas eu fui a primeira pessoa a vender geladinho detox lá na feirinha da madrugada, lá no Brás. E sabe como foi? Porque me mandaram, me mandaram um e-book. Ele custava, gente, acho que em média R$39, só que clicando ele tava oferecendo, ele tava dando de graça 12 receitas de geladinho detox grátis. Menina, já corri, já anotei no caderno, não comprei nada não, meu filho, mas eu anotei lá, entendeu? Então, eu poderia ter comprado, mas eu tava meio apertada. Então, esses e-books que eu deixo aqui embaixo pra vocês, quando você clica, você consegue. Você viu aquele lá, um dos últimos que eu falei que tinha mais 50 receitas de geladinho, só que você ganhava mais de 15, tava muito mais liberada. Quem entrou aqui lá, que olhou, viu que tava muito mais receitas liberadas de graça. Então, é assim que você vai conseguindo as coisas. É assim que você vai conseguindo dar um jeitinho, assim, pra não ficar tão dependente dos outros, às vezes, né? Eu tenho aqui uma buchinha. É, uma esponjinha, uma buchinha não. Uma esponjinha de base. E a minha base da Ruby Rose, tá, gente? L3, a minha cor. Dão umas batidinhas nela. Então, é assim que a gente consegue. Então, eu vou deixar aqui um e-book de maquiagem. Você vai chegar lá, você vai ver coisas que eles estão usando agora, que tá em alta. Tendências 2019. Então, o pessoal me manda, eu falo assim, já vou colocar lá no canal. Olha, espalha um pouquinho. Olha a cobertura dessa base. Olha, olha, olha. Um pouquinho só que eu coloco. Eu descobri essa base aqui. Não foi assim também, andando lá na 25, não. Que eu descobri essa base aqui. Eu descobri através de um link, de um link de uma maquiadora aqui no YouTube. Não me lembro o nome dela, não sei se foi... Ai, não foi a Boca Rosa. Ah, eu acho que foi aquela que tem as sardas, um monte de sardas. Ela que disponibilizou um link falando desse produto da Ruby Rose. Menina, eu tava com aquele meu canal de maquiagem. E falei, vou clicar. Aí, nessa, eu consegui um mini curso. Entrando, eu consegui um mini curso gratuito, que eles estavam disponibilizando. Com aquela maquiadora do SBT. Aquela... Ai, esqueci. A... Ai, a... A maquiadora lá do Esquadrão da Moda, gente. Vanessa. Ai, tomara que seja esse o nome dela. Sou péssima pra nome, viu? Olha a cobertura. Olha, tá igualzinho com o meu pescoço, ó. Tá vendo? A luz em cima, um pouco muito em cima, atrapalha. Então, é através desses links que o pessoal disponibiliza. Não custa nada. A gente entrar, a gente olhar. Se a gente se interessar, a gente compra. Ninguém tá com arma na nossa cabeça. Ninguém, até hoje, que eu vi publicando alguma coisa, falou. Babi, você é obrigada a comprar. Leitores. Comprem pra me ajudar. Não, a pessoa não falou isso. As caretas que eu faço. Porém, eu como sou curiosa, eu nessa minha curiosidade aqui, eu já fiz vários... É... Mini cursos, né, gente? De maquiagem, várias coisinhas que o pessoal disponibiliza de graça. Nossa, é muito bom, é muito bom. Ao invés de você ficar, às vezes, navegando tanto na internet sem ele e sem beira, dá uma clicada, né? O pessoal, você já conhece o pessoal, já tem nome, né, na praça. Eles não vão deixar um link, é, pra... Um link hater aí pra você, entendeu? Um link furada. Agora, já passo aqui, ó, o meu bronzeador, um biquinho, um... Faço sempre assim, tá, gente? Cartãozinho, ó. Cartãozinho, ó. Faço isso aqui, ó. Um. Tá vendo? Um. Só pra ter uma base, mais ou menos, de onde eu quero. Tiro a marcação, dou esfumada na marcação pra não ficar... Tô vendo? Narizinho, ó. Mesma coisa, narizinho, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Ó o contorno que eu já fiz, ó o contorno, ó. Um. 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 Olha como eu já afinei meu rosto. Só com esse truque que eu tô te ensinando aqui. Um. Ó. Ó. Na covinha aqui, na covinha não, na entradinha do pezinho. Tá vendo? Agora eu vou pra sobrancelha aqui, que é um pouquinho mais demorada e já volto, gente. Aí, gente, eu fui fazer a sobrancelha lá no banheiro. Porque ela é bem mais clara. Eu passo o meu pincelzinho aqui, o meu limpadorzinho aqui com o retor de sobrancelha. Passo aqui, ó. No bem clarinho aqui, pra dar aquele aspecto de acabou de fazer, ó. Aí venho bem no pezinho e arrasto, ó. Tá vendo a marcação que a gente cria? Eu amo isso, gente. Aí vou limpando, ó. Vou limpando, vou limpando até sumir toda a marcação. Aí é assim que eu faço, olha. Aí tiro qualquer pontinha que esteja mais. Aqui eu tenho uma cicatriz, gente. Por isso que fica bem branco, tá vendo? Aí agora aqui, ó. Dou mais uma arrumadinha e já volto, tá? Já volto aqui com vocês me trocando, gente. Aí, gente, pra ficar legal, eu escolhi esse brinquinho de abacaxi. O que você está dando pra ver aí direitinho? De abacaxi. Essa camisetinha básica que eu comprei lá na Riachuelo, que vira aqui a manguinha, gola V. Básica das básicas. Eu tenho um piercing aqui em cima, mas eu não vou colocar ele. Vou colocar minha gargantilhinha. Eu escolhi essa daqui que eu comprei na Vim 5 e paguei 10 reais, eu acho, nela. Pra pescoço gordo. Aí você arruma ela, ó. Aí, gente, o look de hoje, tá? Calça jeans normal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vendedora de geladinho, que nas horas vagas vira mulher gato, né? Acho que vai ser esse o título do vídeo. Então, é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui, me arrumando no fim de semana pra passear com o meu filho daqui a pouco, tá? A gente vai dar um rolezinho e de lá a gente vai no braço. Eu ia colocar aquela camiseta branca que tá ali atrás, mas eu achei que ela vai ficar muito quente. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Olha, um beijo pra vocês e bom fim de semana pra nós. Tchau, gente! Tá, gente! Tchau!